Fala pessoal, André aqui, beleza? Vamos gravar aqui as notícias indicadas lá no nosso Discord pelo Alan, pelo UnlikeMax, pelo PopoCake e pelo Diogo, tá? Se você quiser indicar notícias aqui pra gente, galera, vocês podem acessar aqui o nosso Discord, que o link vai estar aqui sempre na descrição, tá? E se vocês quiserem tirar essa marquinha do Windows aqui, ó, que fica no computador de vocês, ou comprar licenças do Office, eu vou colocar um ad aí da GVG Mall, que é parceira do canal, onde você pode comprar licenças do Windows e do Office, tá? De uma maneira super fácil, rápida, e tem um vídeo aqui no canal que em 5 minutos eu fiz tudo aquilo, ativei meu Windows, deixei tudo facinho, vou passar um ad da GVG Mall e nos vemos em seguidinha. Fala pessoal, esse vídeo aqui é um oferecimento da GVG Mall, cara, a maneira mais inteligente e fácil e barata pra vocês comprarem as suas chaves aí do Windows e também do Office, tá pessoal? Basta vocês clicarem aqui nos nossos links aqui embaixo no vídeo, tá? No comentário fixado, tá? E vocês vão ver ali, comprando o Windows 10, por exemplo, basta você clicar em comprar, na hora de finalizar o pagamento, basta você utilizar o nosso cupom PAPA, que dá 25% de desconto nas suas compras, tá? Depois, basta você pegar aquela chavezinha que eles vão colocar ali no site pra vocês, copia ela, entra no menu iniciar aqui no cantinho, escreve SLUI, já vai abrir essa tela de ativação do Windows, cola tua chave ali, clica em ativar, tá tudo pronto, galera. Eu fiz um vídeo específico sobre isso, demorou cerca de 3 minutos pra mim fazer todo esse procedimento, desde criar a conta, escolher o produto que eu queria, fazer o pagamento e ativar o meu Windows, tá? Então, é uma maneira extremamente inteligente que eu recomendo, já trabalho com eles há bastante tempo, então pode levar fé que eu recomendo, um grande abraço e obrigado a GVG Mall por patrocinar este vídeo. Então, bora ver aqui as notícias, tá? A primeira delas aqui, o número do telefone do deputado federal Ricardo Salles, do PL, curiosamente termina em 1964, ano em que ocorreu o golpe militar. E o meu que termina em 666, significa que eu sou a reencarnação de Satanás? Não sei, talvez, mas pra vocês verem que como a grande mídia precisa ficar buscando pelo em ovo, até no número do telefone do deputado ou de algum parlamentar, eles precisam tentar achar uma teoria da conspiração. Esses clickbaits aí que a grande mídia faz, tá pior do que os clickbaits do resendível quando falava do invasor na casa dele. Não sei se vocês lembram disso, tá? E nós temos aqui uma medida super interessante aqui. Comerciantes tocam música da Disney para evitar fiscalização do Celso Russomano. Pra quem não sabe, o Celso Russomano é esse ser humano aqui que eu prefiro não dar a minha opinião total sobre ele, tá? Mas ele foi um dos responsáveis por criar o Código de Defesa do Consumidor, né? Aquele código lindo e maravilhoso que faz com que os produtos vendidos dentro do Brasil fiquem muito mais caros, mas você acha que você tá ganhando algum benefício, tá? E deixa eu resumir aqui pra vocês, eu não preciso nem ler aqui o que que tá acontecendo, mas o Celso Russomano, ele gosta de chegar pra fiscalizar mercadinho de vila, sabe mercadinho de vila? Eu nunca vi o Celso Russomano numa Americanas, eu nunca vi o Celso Russomano numa Magazine Luiza, eu nunca vi o Celso Russomano numa grande empresa, sabe essas empresas multibilionárias amigas do estado? Eu nunca vi. Mas eu já vi ele em mercadinho de vila e me dá uma vontade de vomitar quando eu vejo a cara dele, porque ele chega num mercado, ele pega um rolo de papel, ele pega um bagulho de papel higiênico e ele arrasga o pacote e fala, eu quero levar só um rolo. Ou ele pega uma caixa de fósforo e fala, eu quero levar só um palito de fósforo, sabe? E ele fica lá, sabe, dando carteira, só, tá aqui, no Código de Defesa do Consumidor diz que eu posso comprar apenas um fósforo. Ah, eu gostaria de ver ele na fábrica da Positivo, gostaria de ver ele na fábrica da Multilaser, gostaria de ver ele fazendo isso, mas não, né, ele gosta, ele fica com um tesão mesmo. E todos esses políticos aí, eles ficam com um tesão muito grande indo, sabe o que? Pisar no pobre, sentar na cabeça, sambar na cabeça de otário. Mas o que que tá acontecendo? Ele chega com a equipe dele, com as câmeras lindas e maravilhosas, pra dar algum atraco em alguma empresa, e o pessoal tem ligado as musiquinhas da Disney. Porque quando liga as musiquinhas da Disney, pega o áudio no microfone, pum, a Disney derruba o vídeo se colocar no YouTube. Então, o livre mercado, as pessoas aí, os libertários, estão descobrindo que colocar música com direitos autorais, tu acaba derrubando uma... se for uma transmissão ao vivo, cai na hora. Se for qualquer vídeo que eu colocar depois no YouTube, não consegue colocar, porque não vai ter ali, ah... não vai ter os direitos autorais pagos. Então, muito legal o pessoal fazendo isso. Se eu ver o Celso somando, eu vou começar a cantar Let It Go aí, da Elsa do Frozen, né? Mas vamos continuar com notícias completamente absurdas e irrelevantes, que não vão mudar o seu dia, como essa aqui, linda, mega, blaster e maravilhosa. Vocês lembram que, assim, nos últimos tempos, a gente vê que recordes, eles são batidos por poucos quilos, né? Levantamento de peso, cara, às vezes são 500 gramas, 1 quilo, tá ligado? É, sabe? É tipo corrida de Fórmula 1, sabe? O cara ganhou 0 ponto não sei quantos milissegundos. E ele vai fazendo isso várias vezes pra ter meio segundo de vantagem e fazer a estratégia de que hora que ele vai entrar pra pegar o cockpit, não sei o cockpit, não, né? O pit stop e tudo isso, né, cara? Mas agora, graças ao feminismo, graças a qualquer pessoa puder se identificar como qualquer coisa que bem entender, nós temos ali pessoas se identificando como mulheres e batendo o recorde de levantamento, a segunda colocada está 200 quilos abaixo, meus queridos. 200 quilos abaixo, cara. E o feminismo conseguiu fazer uma coisa extremamente importante. Sabe o futebol feminino que é uma bosta completa que ninguém assiste? O futebol feminino que é uma bosta completa e ninguém assiste? Agora o futebol feminino também vai ter somente homens jogando. Homens, como é que se fala? Homens biológicos jogando. E vai acabar, com o passar do tempo, vai acabar com que atletas femininas, atletas que nasceram mulheres, nem participem mais. E aí nós vamos alcançar o que nós homens queremos também, cara. Que é ver gente chutando uma bola forte, quer ver gente dando porrada, quer ver gente se matando ali em arenas de gladiadores, né? O feminismo conseguiu uma tarefa quase que impossível que foi limitar as mulheres a ficar em casa lavando a louça. Ah, me cancelem, corram atrás, porque nós temos fatos, nós temos vídeos, nós temos dezenas, centenas, milhares e já tem mulheres desistindo de certos esportes porque tu chega lá e tem o Zezinho do teu lado, que era um ex-caminhoneiro. No momento que uma mulher, no momento que uma lutadora de MMA tem que lutar contra um ex-caminhoneiro e ela sai com duas costelas quebradas, eu acho que voltar a lavar a louça não é uma má ideia, não é mesmo? E pra te ver, cara, como o feminismo conseguiu fazer com que virasse esporte um homem bater em uma mulher, galera. Muito interessante isso, muito interessante isso. Mas vamos continuar aqui o nosso Faz o L News aqui ao vivo. França tem recorde de emissão de CO2 procedentes de incêndios florestais, né? Então a França destruiu todas as florestas deles lá e agora eles vêm aqui pra pegar um pedacinho da floresta amazônica, né? A área de queimada no Brasil aumentou 410% e em fevereiro aponta monitor de fogo. Então nós temos aí, né, o Lula falou que ia lutar pra melhorar a vida dos Yanomami, tá morrendo mais índio Yanomami, e falou que ia acabar com as queimadas da Amazônia, aumentou as queimadas da Amazônia, mas fazer o que, não é mesmo? Agora a França destruiu com todas as florestas deles e vem aqui, provavelmente o Lula deve ter dado ali um pedaço da floresta amazônica aí pro Macron. Todo mundo sabe que eles iam ir pra o Brasil fazer urânio pra eles, essas putarias, mas eu não tô nem aí pra isso, tá? Radar de prever, crê que IBGE vai revisar o PIB em 2023 e projeta crescimento acima de 2,5% em 2024, cara. É muito interessante, eles mudaram... os petistas e os esquerdistas, eles sempre fazem isso, né? Eles mudam as métricas. Morreu, mas foi pro céu, então não conta como morte, entendeu? Sabe qual que era? Morreu? Morreu, mas foi pro céu, então não conta como morte, entendeu? Eles querem fazer o quê? Eles querem mudar a metodologia de cálculo do PIB. Não, os precatórios que sempre foram calculados, os precatórios sempre entravam no cálculo do PIB. Já não conta mais. Ah, a dívida da União do... rolar a dívida pra frente? Não, tira e se esquece. Para, bota que cresceu 12, 15, 20%. E o grande problema, cara, é que os idiotas veem isso, os urangotangos com sanguíneos brasileiros, eles veem isso aqui e falam, nossa, mas o Brasil cresceu 10%. Tá, mas tu tá ganhando 10% a mais? Tua empresa tá contratando? Tua empresa tá crescendo? Tá? Não. A empresa tá demitindo, tá tudo quebrando, tá fudido, o crédito tá vai difícil, tá tudo uma merda. É, mas pelo menos cresceu 10%. Pobre não come crescimento de PIB, caralho. Lula atuará como controlador da Petrobras de Zaddad. Olha que legal. Lembra quando a Dilma quase quebrou a Petrobras segurando por alguns meses o preço da gasolina? E mais de 1 real do preço da gasolina que a gente paga hoje é só daqueles 2 meses que a Dilma segurou o preço? É. O Lula já tá há 3 meses segurando o preço da gasolina, tá, galera? Hoje o preço da gasolina deveria estar 65 ou 70 centavos mais caro do que tá hoje. Mas o Lula tá segurando. Quem você acha que vai pagar essa brincadeira toda? Basta controlar o preço, controla o preço. E aí o pessoal fala assim, não, mas é bom controlar o preço porque a Petrobras é nossa e não sei o que lá. Galera, mas esse combustível que vocês estão colocando no carro não tá saindo da Petrobras. Esse combustível que você tá colocando no carro, ele tá vindo de fora do país. Ele tá vindo da Rússia. A gente tá importando combustível da Rússia mais caro e vendendo mais barato na bomba. Isso vai gerar um grandissíssimo problema. A Dilma, quando ela era presidente, ainda ela segurou por dois meses o preço da gasolina. E até hoje, vários e vários anos depois, seis, sete, oito anos depois, nós estamos pagando mais de um real em cada litro de gasolina só pra pagar aquela dívida. Tá? Qual que vai ser o preço que vai a gasolina depois, né? Anota aí, anota aí, anota aí. Globo tem lucro de oitocentos e trinta e oito pontos sete milhões em dois mil e vinte e três. Faz o L. Lembra? O Lula aumentou lá a grana pra Rede Globo. E não foi só isso também. A gente precisa ser franco aqui. Rede Globo tá fazendo um downsizing gigantesco. Tá demitindo muitos atores. A Rede Globo tá se reestruturando para o futuro. Nós estamos cientes disso. Mas que tem uns duzentos, trezentos milhão do governo aqui? Ah, tem. Ah, você pode ficar tranquilo que tem. São Paulo tem queda de 10,7% no número total de roubos em fevereiro. Olha que interessante. Por que será? O Estado registrou 16.455 ocorrências. O melhor resultado da série histórica para o mês, né? Foi simplesmente botar o Tarcísio de Freitas lá, falar pra polícia que tem que pegar bandido, que tem que prender bandido, que a polícia tem que trabalhar sim, entendeu? Eu não acho que o povo está triste, não. Eu acho que o povo está feliz. Porque tem algumas empresas falando assim... Tem alguns meios de jornalismo que estão falando assim... Não, mas aumentou 10% o número de bandido morto. Ué, o Boulos, que está concorrendo à Prefeitura de São Paulo, não postou esses dias na fanpage do MTST, que ele é um dos mandantes lá dentro, que bandido bom é bandido morto? Tarcísio de Freitas tem o meu apoio. Bandido bom é bandido? Grande abraço a todos vocês. Valeu e tchau, tchau.